Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Braseiro e este é o RetroGames Back 3.0. Vocês não estão me vendo, pessoal, mas é porque eu estou tentando fazer a minha jogatina do Free Fire. O Arthur já fez a dele esses dias, teve o videozinho dele e agora eu vou tentar fazer a minha. Lembrando, pessoal, não cobrem muito de mim, o Arthur é muito melhor que eu. Vou dar um começar e bora pra vinheta. Beleza, pessoal, já estamos sobrevoando a ilha. Agora eu vou dar uma descida aqui, vou catar algum lugar esperto pra descer. Vamos ver se eu consigo me aproximar mais dessa região aqui. Eu gosto de ir sempre pelas beiradinhas, sempre onde tem uma surdina melhor aqui, vou mais tranquilo. Beleza, abriu. Vamos ver o que eu consigo achar nesse meio tempo. Nossa, eu já tenho 48 vivos ou 48 já começaram? Bom, enfim. Já estamos no top 48, já é uma boa notícia. Eu fiquei conversando aqui e acabei caindo em lugar nenhum. Peraí, cadê o... Pra ir mais perto, ali. Vamos lá, tio. Vamos tentar ir, alguém já matou alguém. Peraí, onde é que eu tenho que me acostumar com a câmera aqui. Peraí que a câmera não troca, né? Beleza, vamos entrando aqui. Pegar os bagulho. Eita. É, não quero confusão de início. Mas não vem porque é cagão. Preciso de munição. Preciso de munição não, preciso de arma, não. Não tem arma nenhuma. Aí, armas. Beleza, vamos lá. Trabalhando nos equipamentos. Ai, era pra ter atirado. Vamos ver o que eu tenho aqui. Dá pra pegar esse trem aqui? Beleza. Mira. Tá, show. Dá pra começar a brincar. Ih, já morreram 8 cabeças. Bom, vamos, vamos dar uma explorada. Enquanto isso, eu gosto. Ai, cara, tô apanhando na câmera pra começar a conversa. Tá. Ih, alguém já matou alguém. Beleza. Ó, tá, estamos entre os 39. Já é um bom começo. Não tem zona segura ainda. Dá uma volta aqui pelo tubo. Ah, tá. No alto dos morros sempre tem alguém, né? Vamos ver se a gente consegue achar alguém pra brincar. Ai, 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 ai. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Errou! Ah, droga. Não tem kit médico? Cadê a tia? Aí, ai, 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 ai Cadê? Vira a câmera Ihuu! Vou correr, não to vendo onde eu to tomando mano- AOU! Corre, mano! Corre! Já avisei que vai dar merda isso Ahh, socorro! Eu não sei de onde eu to tomando dano Bom, vira pra lá Deve ser por aqui Vou ficar em 31 Meu Deus, começou ruim Eu to preso aqui no cano, na verdade Então, na verdade Tô com um de vida, mano Vira a câmera, vira a câmera Corre, cara Ah, morri Como você é burro Ah, fiquei em 29 Sou muito ruim Eu não sei nem por onde é que eu me coordeno Pessoal, a próxima vai ser com o Arthur Comigo não dá Eu não sei me coordenar Eu puxo a câmera pra um lado Eu corro pra um lado Quando eu vejo que tá tomando dano Então assim, pessoal A minha gameplay de Free Fire Naufragou, certo? Se você gostou, pessoal Deixa o likezinho Porque pra mim foi divertido Tomei um puto Eu achei que ia matar um Pelo menos não consegui O Arthur foi ganhador Na última partida, hein, pessoal Muito obrigado Porque assistiu Essa porcaria de jogada Tino que eu fiz aqui Mas muito obrigado Até a próxima E até a próxima Obrigado.